Música Vejo que meu Deus já fez E o que ele quer fazer Durante a história Nós vimos seu poder Vejo que meu Deus já fez Diante de Israel Estava em Diante de Israel Estava em Os sons morreram Atravessando Fundo que o nosso E o povo atravessou Vejo que meu Deus já fez Vejo que meu Deus já fez E o que ele quer fazer Durante a história Nós vimos seu poder Vejo que meu Deus já fez Havia um gigante que misteu Um gigante que misteu Que desafiou Deus do céu Do céu O menino enfrentou Com uma pedra ao dentro Vejo que meu Deus já fez Você conhece a história de José A história de José Mesmo na prisão da terra E o que ele quer fazer E o que ele quer fazer Durante a história de Deus Durante a história Nós vimos seu poder Vem ver Vejo que meu Deus já fez Durante a história Nós vimos seu poder Vejo que meu Deus já fez Vejo que meu Deus já fez Amém Amém Amém